Item de número 3, processo número 48500-6768-2014-96 Resultado da audiência pública número 24 de 2015 Instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais Para o aprimoramento do edital de leilão número 4 de 2015 Denominado leilão a menos 3 de 2015 Destinado a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração A partir de fontes hidrelétricas, eólicas e termoelétricas, biomassa e a gás natural Inclusive em ciclo combinado Com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018 O relator diretor Reive Barros O voto será lido pelo diretor André Então me incumbiu o diretor Reive De apresentar o seu relato sobre o resultado da audiência pública 24 de 2015 Então por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 672 De 19 de dezembro de 2014 Com alterações posteriores O MME incumbiu o anel de promover direto ou indiretamente O leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração A partir de fontes hidrelétrica, eólica, termoelétrica, biomassa e a gás natural Inclusive em ciclo combinado Que é o denominado leilão a menos 3 de 2015 Com início de suprimento para 1º de janeiro de 2018 A portaria do Ministério de Minas e Energia definiu as diretrizes da sistemática Ser aplicadas então ao leilão a menos 3 de 2015 Após instrução processual Essa diretoria colegiada na 14ª reunião pública ordinária Realizada em 28 de abril de 2015 Determinou a abertura de audiência pública Entre 30 de abril a 29 de maio Visando obter subsídios para aprimoramento da proposta de edital E os respectivos anexos E a partir da decisão então foi emitido o aviso de audiência pública nº 24 de 2015 As contribuições às minutas do edital e dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado Foram analisadas por meio de notas técnicas nº 29 de 2015 e 114 de 2015 E mediante a nota técnica 182 da SGT de 15 de julho A superintendência de gestão tarifária Propôs os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão E da tarifa de uso do sistema de distribuição atos de G De referência para as central geradoras participantes do leilão nº 4 de 2015 Em 20 de julho foi exarado o parecer 426 de 2015 Pelo qual a Procuradoria Geral examinou a minuta do edital e respectivos anexos ao leilão nº 4 E opinou pelo prosseguimento do processo recitatório Destaca, senhores diretores, que por meio do ofício 151 de 2015, de ontem, 20 de julho de 2015 A Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou os seguintes parâmetros A serem aplicados ao leilão nº 4 de 2015 O primeiro custo marginal de referência do leilão é de R$ 218,1 MWh O preço inicial para o produto por disponibilidade, que é a fonte termoelétrica a biomassa R$ 218,00 por MWh O preço inicial do produto por disponibilidade por fonte termoelétrica a gás natural, também R$ 218,00 O preço para a eólica, R$ 184,00 por MWh E o preço para a fonte hidrelétrica, R$ 216,00 por MWh E aqui quando a gente vê a fonte hidrelétrica, a gente está subentendendo o PCH, as pequenas centrais hidrelétricas É o relatório Procuradoria Trata-se aqui de resultado da audiência pública 24 de 2015 Que é a aprovação do edital 4 de 2015, leilão a menos 3 O fundamento legal está no artigo 3º 3º A, inciso 2º da Lei nº 9427 Delegação de competência para a NEO Decreto 4970-2004 Procuradoria examinou esse edital Por meio do parecer 426 de 2015, que aprovou a menusa do edital e opina pelo prosseguimento do processo licitatório Então as principais diretrizes do Ministério para este leilão constam das portarias 672 de 2014 e a 225 de 2015 Onde o Dr. Reiv entende que vale destacar as seguintes Que o leilão será realizado 21 de agosto Serão negociados CCARs por quantidade com prazo de 30 anos E os CCARs por disponibilidade com prazo de 20 anos Diferenciado por fonte Para empreendimento de geração a partir de fonte eólica e termoelétrica, gás natural e biomassa Com custo areável igual a diferente zero Que o início de suplemento de energia elétrica ocorrerá em 1º de janeiro de 2018 E que o percentual mínimo de energia a ser destinado ao mercado regulado Será de 10% de garantia física do empreendimento para a fonte hidrelétrica E de 70% da garantia física do empreendimento para as demais fontes Então isso significa dizer que das fontes hidrelétricas Ou seja, das PCARs 10% Obrigatoriamente deve ser destinado ao mercado regulado E para as demais fontes 70% Possibilidade de inclusão de projetos existentes a gás natural Que por meio de ampliação visem o fechamento de ciclo Respeitando o prazo de início de suplemento de energia elétrica Que permita habilitação técnica de empreendimentos a gás natural Liquefeito com despacho antecipado de 2 meses Conforme dispõe a resolução da NEO 282 de 2007 E que não serão habilitados tecnicamente pela EPE Empreendimentos eólicos com civil superior a zero Empreendimentos termoeletricos com civil superior a 250 Empreendimentos a gás natural com inflexibilidade operativa superior a 50% E empreendimentos de geração cujo ponto de conexão ao sistema interligado nacional Tenha capacidade de escoamento inferior a sua potência injetada Observado o prazo para alteração do ponto de conexão Conforme disposto no artigo 14, os parágrafos 7 e 8 da proportaria 672 do Ministério E que as perdas elétricas até o centro de gravidade do submercado de empreendimento Participante do rateio de perda de rede básica devem ser de no mínimo 2,5% Sobre os empreendimentos cadastrados para participação e habilitação técnica Temos que o sistema de cadastramento da EPE recebeu 586 inscrições de empreendimentos Cujas fichas de dados e demais documentos serão examinados no processo de habilitação E o quadro a seguir apresenta então esse rol de empreendimentos Eólicas foram 513 empreendimentos, o que totaliza 12.512 MW PCHs 28 empreendimentos, o que totaliza 360 MW Termoelétrica Biomassa 24 empreendimentos, o que totaliza 1114 MW E a Gás Natural 21 empreendimentos, o que totaliza 9.218 MW O rol de empreendimentos então totaliza 23.206,02 MW E a análise das contribuições apresentadas na audiência pública A gente observa que foram recebidas contribuições de 11 instituições E que no total essas 11 instituições encaminharam 156 contribuições Das quais 42 referentes ao edital e 104 referentes às minutas dos CCARs Anexo 2 do edital e 10 concernentes aos requisitos técnicos de conexão para a usina eólica E a tabela a seguir apresenta o resultado das análises Então tem aqui as contribuições Que não foram aceitas 37 No edital aceita parcialmente 1 e 4 aceitas Dos CCAR 57 não aceitas, 24 parcialmente aceitas e 23 aceitas E no que diz respeito às características técnicas de eólica 9 não foram aceitas e 1 foi parcialmente aceita As principais contribuições acerca do corpo do edital Que o Dr. Reijo entende relevante mencionar É que das 5 aproveitadas Parcialmente pela Comissão Especial de Citação Conforme o detalhamento do relatório E está anexo à nota técnica As referidas contribuições aceitas Se relacionam ao aprimoramento em texto do edital Sem alterar a essência O conteúdo submetido à audiência pública E registra-se que em função de diretrizes especificadas Na portaria do Ministério de Minas e Energia Editada após o início da audiência pública As perdas elétricas até o centro de gravidade do submercado Para o empreendimento participante do rateio de perdas da rede básica Deverá ser de no mínimo 2,5% Diretriz essa que inova em relação aos certames anteriores Os quais não especificavam valor mínimo a ser respeitado E sobre os principais pontos de contribuições das minutas do CCAR Destaca-se o seguinte Que a AS Brasil, a Neo Energia e a Abrad Apresentaram contribuições relativas à penalidade de multa Pela resolução do CCAR Sendo aceita parcialmente pela SRM Para que o valor máximo da multa seja limitado a 3 anos de faturamento Antes o valor de 1 ano de faturamento que for empregado em outros leilões Motivada pelo entendimento de que esse é o prazo mínimo de recontratação Da energia em leilões de energia nova Ou seja, se o contrato for rescindido A maneira mais provável de se contratar em leilão de energia nova é 3 anos Mas a gente tem leilão de ajuste, leilão de energia existente Que o prazo é menor Destaca-se também das contribuições da audiência pública A proposta da CCE De novo modelo de CCAR Na qual o contrato seria composto por dois documentos O próprio CCAR Contendo as cláusulas e condições gerais Aplicáveis aos vendedores do leilão E o extrato do CCAR Com dados específicos de cada negociação Inclusive a identificação das partes Pelo qual essas concordariam com os termos do CCAR Sendo o extrato do CCAR O único documento a ser assinado pelas partes E tal contribuição não foi aceita Nesse momento pelas áreas envolvidas Devido a necessidade de maior tempo para análise Inclusive quanto às eventuais implicações Ressalta-se também a contribuição da única Não aceita De inclusão de cláusulas no CCAR Dispondo sobre a garantia de recebimento da receita Por indisponibilidade do sistema de transmissão e distribuição Essa questão já foi objeto de avaliação pelo colegiado Por ocasiões dos leilões 2 e 11 de 2015 Registrando-se para esse certame Que não há diretriz do MME nesse sentido Assim, diante do exposto E do que consta no processo 48.500.00.67.68.2014.96 Vota o doutor Reive pela emissão de resolução moratória A fim de aprovar o edital de leilão número 4 de 2015 Que é o leilão A-3 de 2015 E por estabelecer as tarifas de acesso Ou na transmissão Ou na distribuição Conforme o caso dessas centrais participantes É o leilão 4 de 2015 É o voto do diretor Reive Em discussão Eu fiquei com uma dúvida aqui Essa questão é perda mínima Ou é máxima Porque mínimo de 2,5 Quer dizer, máximo não tem limite Eu não consigo entender isso Não, é porque eles vendiam 100% da garantia física Aí você está querendo dizer Não, você pode vender no máximo 97,5 Você tem que considerar uma perda mínima de 2,5 Agora ele pode considerar mais que isso Mas aí normalmente os agentes não fazem essa consideração Mas do jeito que ficou aqui Ficou estranho o jeito que está escrito Parece que lá naquele ponto de gravidade O sistema é considerado 2,5 no mínimo de perda Não, é assim Os contratos que não tinha limitação Os agentes sempre vendiam 100% E depois se deparavam com a perda Aí ficava aquele problema de falta de cobertura Aí agora Era uma posição de agente Era um risco Porque todo mundo sabe que tem perda na rede básica Essa perda gira em torno de 2,5 Não é isso? Na verdade, pode ser mais ou pode ser menos? Pode ser mais ou pode ser menos O que está se dizendo aqui é o seguinte Olha, no mínimo 2,5 Agora obrigatoriamente ele vai ter que considerar a perda Se for menos do que 2,5 na real Aí ele gera um pouquinho mais e liquida PLD Se for um pouquinho mais do que isso Ele também perde Agora o que normalmente se fazia É deixava isso totalmente discricionado Então no mínimo era zero E aí o pessoal achava que era sempre zero Então eu acho até que é uma boa inovação Não, sim, mas isso Do jeito que está escrito não parece isso Mas aqui é o resumo, né? Aqui é um resumo do que está lá no detalhe Acho que fica mais claro A gente não é no corpo do edital, né? Deve estar claro Espero que esteja mais claro Porque senão vão entender Podem entender diferente Outro ponto que eu acho que eu queria registrar É um pequeno aumento no valor teto para a PCH Que era 210, o A-5 E agora 216 Isso fez com que Não isso, mas a expectativa de um valor melhor 28 empreendimentos se habilitaram Para participar desse leilão Isso é importante Haja visto a necessidade de empreendimentos na área hidráulica Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Proclamo que a diretoria decidiu Pela emissão de resolução homologatória Conforme lido pelo diretor e relator Próximo item Com o relator